Oi pessoal, eu sou a Gisele do Em Casa com a Gi. Hoje nós vamos fazer uma receita, uma receita bastante conhecida, uma receita prática que muita gente já fez. Essa receita ela é... Pra um dia você tá com vontade de comer alguma coisa doce, né? Mas também tá com muita vontade assim de ficar na cozinha. Então é uma receita bem prática que é o mousse de kisuko, né? De tang. Então os ingredientes nós vamos precisar é... Uma medida de lata de leite condensado, tá? Que eu tô fazendo da caixinha. Uma caixinha de creme de leite, um copo de leite e o tang. Tá? Geralmente eu faço com tang de maracujá. Mas como eu não tenho de maracujá, vou fazer aqui com tang de abacaxi. Mas antes da gente ir pra receita, pra gente fortalecer o canal, se inscreva no canal, você que tá chegando agora, pra fortalecer, pra que a gente possa atingir mais pessoas. Comente, deixe seu like, tá? Isso ajuda muito a gente a alcançar um número maior de pessoas. Então é muito simples aqui a receita, tá? Então nós vamos colocar essa mistura, esses ingredientes, todos eles no liquidificador. Tá? Então eu coloquei ali o leite. Agora eu vou colocar aqui o creme de leite. Tá? Pode fazer com creme de leite de latinha, com creme de leite de caixinha. Quem quiser dobrar a receita, pode fazer com duas medidas. Aqui o leite condensado, tá? Colocando aqui, tô apertando aqui. Comente aí, faça aí nos comentários, fala pra gente de onde que você está assistindo, de qual cidade que você é. Comenta aí. Então aqui, o leite condensado. Tá? Colocamos aqui o leite condensado. E agora aqui a gente vai misturar o pozinho aqui dentro. Tá? Pozinho de tango. Tá bom? Agora nós vamos, né, bater essa mistura no liquidificador. Eu vou bater aqui a minha mistura e depois a gente volta quando a mistura já estiver toda homogênea, misturada nos outros ingredientes. Então aqui a nossa mistura já está pronta. Tá? Então vocês podem colocar em taças, né, em copinhos descartáveis, pode colocar em travessa. Eu vou colocar num pote de sorvete, tá? Porque no refrigerador ele está cheio. Então esse pote aqui é um pote pequeno e compacto, né? Que vai caber na minha geladeira. Tá? Então agora a gente vai despejar. Ó. Vou pegar uma colher aqui pra poder tirar. Vocês podem ver que ele ficou com uma consistência bem cremosa. Ele realmente fica bem cremoso. Tá? Se vocês quiserem de maracujá, vocês podem colocar um pouquinho da polpa de maracujá, né, que fica com aqueles carocinhos pra decorar. Esse aqui é de abacaxi. Eu tenho os abacaxis aqui congelados. Cortar uns pedacinhos. Eu vou colocar em cima também. pra poder ficar bem um gostinho assim. Bem original. Tá? Tá? Então, está pronto aí o nosso mousse. Tá, ó. Vocês podem ver que ele já está bem durinho, né? E agora nós vamos levar ele na geladeira por duas horas. Eu vou tampar. Vou levar ele na geladeira por duas horas. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Curte aí, comenta, compartilha bastante. E até o próximo vídeo.